E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo, bem complicada, sobre crimes virtuais, tá? E pra gente ficar um pouquinho de alerta, não aconteceu comigo, tá? Eu não fui vítima de um crime, mas quase fui. Lógico, eu não seria porque eu também não sou tão tonto assim, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas primeiro, antes de eu contar pra vocês, eu vou contextualizar vocês do que eu tô falando, certo? Então, já chega deixando o like e quem não é inscrito no canal se inscreve aí, beleza? Vamos lá então? Bom, pra quem não sabe, certo? Tem muitos que já sabem, mas tem gente que não sabe que eu adquiri uma distribuidora de bebidas, certo? Eu comprei, certo? Eu quero a antiga distribuidora Seven. Então, eu comprei já com alguns equipamentos, correto? E como eu fazia parte da sociedade lá, da Point VIP, eu saí de lá e trouxe alguns equipamentos que eram meus lá, certo? Tem outras coisas também ainda, enfim, mas eu vou pegando aos poucos. Então, tem alguns equipamentos que não estão me servindo aqui na loja, por enquanto. Que é o caso desse freezer e esse outro freezer aqui, certo? O que que acontece? Eu anunciei esse freezer, pedi R$ 1.400, só que ninguém tá tendo dinheiro, cara. Eu abaixei, 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 até R$ 800. Agora que eu anunciei em R$ 800, tem várias pessoas me mandando mensagens interessadas no freezer. É um freezer Electrolux, é um freezer que cabe bastante cerveja pra você que às vezes tá iniciando. Cara, é um freezer bonzinho, ó. Ó, tá inteiraço por dentro, ó. Você não acha um podre, cara. Não tem nada, 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 nada. Filezinho freezer, dá pra você colocar cerveja, dá pra você fazer igual esse daqui, ó. Manter gelo, só saber regular certinho. Ele tem reguladorzinho dele aqui, ó. Enfim, tem bastante pessoas entrando em contato, tá? Inclusive, se você tiver interesse, me chama lá no Instagram, tá? Vou deixar o Instagram aparecendo aí agora, é arroba Giovanni Dovide, tá? Isso aqui é da cidade de Biporã, no Paraná, tá? R$ 800,00 à vista, sem choro nem vela. Esse freezer vale mais de R$ 1.000, tá? Só tem esses detalhezinhos aqui, que é detalhes de uso. Mas o importante mesmo é isso aqui, ó. Ó, não tem nada. Enfim, cara, uma pessoa entrou em contato comigo, ficou uns dois dias negociando, falou que ia vir ver o freezer. Eu deixei o freezer ligado pra pessoa ver, tudo bonitinho. E falou, ah, hoje não deu, me desculpa. DDD34. Hoje não deu, me desculpa. Eu tô aqui no Paraná resolvendo algumas coisas aqui da minha fazenda, da minha fazenda, da minha chacra. Eu vou levar esse freezer aqui pra minha chacra, tá? Mas o freezer é meu, pode ficar tranquilo. Por R$ 800,00, ele tá bonito, ele tá inteiro. O freezer é meu. Pode ficar tranquilo, o freezer é meu. Amanhã, sem falta, eu mando o meu funcionário aí buscar. Se eu só passo o pix pra mim, ou a conta, eu faço uma transferência pra você. Ou minha esposa faz um pix, que o meu banco, eu ainda não cadastrei o pix. É um senhor de idade a foto. Aí, beleza, né? Tranquilo. Outras pessoas se interessaram no freezer. Tinha um outro rapaz também querendo adquirir o freezer, querendo vir falar. Eu falei assim, ó, já tem outro rapaz interessado. Mas se quiser vir ver, falou assim, ah, não, então beleza. Aí, o que aconteceu hoje? O cara falou, ó, passa aí pra mim seu pix e sua conta pra eu fazer uma transferência com o pix. Passei. Aí o cara falou assim, ó, meu motorista, ele tá lá no... O cara, né, da minha van, não sei lá. Ele tá lá no posto abastecendo. Pera aí, deixa eu ver se chegou com o cliente. Ele tá lá no posto abastecendo e eu tô tentando fazer um pix pra liberar ele pra ele buscar o freezer. Só que eu não tô conseguindo porque eu fiz muitos piques hoje. Tá dando aqui no meu banco limite excedido pela quantidade de pix que eu fiz hoje. Certo? Aí, o que o palhaço falou, o elemento? Falou pra mim assim que... Se eu não tinha dinheiro na minha conta, que ele ia fazer uma transferência pra mim a mais pra poder suprir, pra eu pegar e pagar o posto de gasolina lá pra eles. Ô, Mané! Tô fazendo um vídeo aqui, esqueci de falar pra você, sabe o que aconteceu comigo? Sabia que eu tô vendendo um freezer, né? Sim. Que eu ofereci pro Bragás. Sabia que o elemento falou assim pra mim, ô, esse freezer tá legal, hein, meu? Tá bonito esse freezer aí, a gente tem interesse, falou? Um cara DDD34 falando que tava aqui em Londrina, na chácara dele, e que ele tava precisando de um freezer pra colocar carne e fazer churrasco. Oi, ó. Legal, bacaninha. O louco, R$800,00 tá legal, a gente tem interesse, falou? Falou pra mim, né? Pegou? Gorpista. Gorpista, palhaço. Pegou e falou assim, não, vou ir ver o freezer, deixa ele ligado pra mim. Deixei ligado, outro carinha bom, carinha bom, queria vir ver aqui o freezer. Falei, ô, amigo, ó, já tá meio negócio engatilado com o rapaz ali, ó. Mas se quiser vir ver, vem, né? Falei, não, não, deixa quieto, então você vendeu, vendeu. Beleza, o cara falou assim pra mim, ô, passa o seu pix aí. É, fazer a transferência pra você. Passei. É, o cara, ô, tô tentando fazer o pix, não tá dando. É, eu preciso, ó, acabei de tentar fazer um pix pro meu motorista, pro rapaz que vai buscar o freezer aí, lá no posto, ali, não sei aonde. E o que que aconteceu? Tá dando, não tá dando certo o pix. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma transferência pro C de 800 reais, mais 300, né, que é o valor que eu tinha que pagar de gasolina. Aí a hora que cai, a hora que cair, não. Ele falou assim, aí você pega, e faz favor pra mim, faz o pix pro rapaz lá, pra pagar a gasolina dele. Peraí que chegou um cliente. Então, voltando o vídeo aqui, mané. Aí o elemento, o Bragaz, a risada lá. Tô bebendo um líquido aí, meu. Bebeu um líquido aí, meu. Então, meu, daí o cara falou, não, meu, faz o pix pra mim aí, pra me ajudar, meu. Se eu não liberar ele lá, eu não consigo ir buscar o freezer, meu, tô com probleminha no meu banco. Falei, tá bom, meu, pode deixar que eu vou fazer o pix pro C sim. Falei, vai tomar no seu rapaz, seu palhaço. Tô achando que eu sou trouxa. Rapaz, na hora o cara me bloqueou. Só vi a fotinha dele sumindo assim, ó. Filada mãe. Pô, que que você acha dessa situação, mané? Fala pra nós. O cara é um verdadeiro palhaço. É? Próprio. Próprio? Fala aí, se o pessoalzinho quiser comprar o freezer de Giovanni, será que a pessoa vai se dar bem? Vai se dar bem, porque o freezer é bom, novinho, tá sem uso quase. Mas, mané, chegou a ver o freezer? Chegou a ver já. Que dia que você viu que eu não lembro? Ó, louco, vi várias vezes aí dentro aí, meu, punha aqui. Esse é parceiro, hein, Rodrigo? Ó a cara dele. Mas, enfim, o freezer tá ali, mano. Freezer top. Só tô vendendo porque, como eu comprei aqui, o freezer veio junto e não tô usando, cara. Senão eu ia usar. E a gente já tem muita geladeira aí, meu. A gente já tem muita geladeira. A gente foi buscar aquela gandona prata, lembra? É, velho. Buscamos na unha. Bem pesada, né? Pesada, meu. Você quer outra? Não, não. Quero ver o freezer. Quer mesmo? Depois vai vir. Ah, entendi. Pode ir. Aqui o bagulho é assim, pra pessoa ir no banheiro, tem que falar assim, ô, eu vou ali. Você quer uma ajuda ali no fundo ali, não sei o quê, meu. Buscar o freezer. Pode ir, pode ir. Vou olhar o freezer ali. Vai lá olhar o freezer lá. Não, Mané, como que é? Quando você quer ir no freezer ali, vamos usar as cartas de lugar ali, ó. Você tá precisando de uma ajuda ali pra arrastar o negócio? É, vamos ajudar a virar o estabelecimento aí, mexer aí. Porque a gente não libera o banheiro pra todo mundo, não. Só pros colegas da gente. Só mais chegado. Senão vira muita bagunça, né, Mané? Qualquer coisa, não põe dentro, não. Mané, o bagulho é o seguinte. Pessoalzinho que tá precisando, sei lá, abrir uma loja e tá com bastante dúvida, tem receio de alguma coisa, fala pra eles que, ó, na descrição tem vários links relevantes pra quem tá pensando em abrir uma loja, falou? Aí sim, meu. Tem vários aí, ó. Mas quem tá pensando em abrir a loja, hein, quem quiser buscar o freezer, tá aqui à disposição agora. Vamos vender o freezer. Legal? Legal. Então dá tchau pros outros aí no vídeo, falou? Falou. Vamos beber líquido, Brahma. Tchau. Tchau.